Amigos, quem não assistiu o draft de ontem, meu Deus do céu, vá assistir. Por quê? A gente começou a caçar essas novas cartinhas Rule Breakers, né? Cartinha, um evento novo, ó. E olha esse zarrar maravilhoso, vou até escolher ele agora aqui. E apareceu o Pelé. E o Pelé, mano, é muito apelão, tá? Muito apelão e eu fiquei muito feliz por causa disso, porque o Pelé merece ser apelão. Porque é o Pelé, caramba, entendeu? Então deixa o like, ó, tá vindo muito icon. Então isso, Jairzinho é novo, né? Rafinha. Então o draft tá top. Donniei deu uma atualizada aí, liberou cartinhas especiais por conta do evento, o Rule Breakers. E também temos icons do draft, a gente não tava tendo até então. Agora se liga esse meio campo que apareceu aqui, horroroso, né? Não sei nem quem escolher, mas foi horroroso isso aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó, o Driuzzi. Temos já um icon. Ontem eu consegui o Zidane, o Henry e o Pelé. Zidane e Pelé eu joguei, o Henry eu nem testei ele, tá? Mas o Pelé e o Zidane, meu pai amado, os caras são monstros. Ó o Martízio aqui, interessante também. Tem o Pedri, pegar o Martízio, né? Vamos botar o Martízio aqui e vamos pra mais um meio campo central. O meio campo tá ficando forte. Agora nem tanto de novo, né? Tava ficando forte. Agora já deu aquela queda maravilhosa. Tô pensando em botar o cara da Fiorentina. Seria interessante aparecer mais icon aqui na zaga também pra dar aquela força. Eu vou pegar o Tierney agora. A gente tem lá na ponta outro jogador da Premier League. Então talvez a gente consiga construir um entrosamento por causa disso. Ó, um pontinho pra cada agora, ó. Um pontinho pra eles e vambora. Mais icon aí. Mais icon porque tá bom de... Uh, o Lúcio, Lúcio do céu vem pro pai. Meu Deus do céu. Eu queria testar o Lúcio, mano. E ele veio. Nossa Senhora, que dia, hein? Que dia. Eu acho que eu... Mano, eu tô feliz. O draft tá pelão, cara. Tá maravilhoso. Vou botar aqui o Montiel. E vamos de goleiro, hein? Vamos de goleiro. Temos mais um goleiro aqui. O Campos, né? O goleiro Heroes. Mas eu vou pegar o Mendy, tá? Ou vamos de Heroes. Mendy. Ou Heroes. Vamos de Heroes, vai. Tá cheio de Heroes o time. Tá bom. 86 de classificação. Tá bem alta a classificação do time. A gente precisava de meio campos melhores. O resto dá pra levar, tá? Mas assim, ó. O meio campo ofensivo, meio campo central já faria uma diferença enorme nesse time. Goleiro reserva. Agora eu vou pegar o Randonovic. A gente tá cheio de cara do campeonato italiano. Então, é uma alternativa. Jogador defensivo. Tá. Que foi bem mais ou menos. Eu acho que agora o banco vai dar uma... Vou pegar o Mavropanos. O banco vai dar uma caidinha porque o time titular foi muito bom, mano. Foi bizarramente bom. Tem o Renildo. Tem mais um lateral aqui do campeonato italiano. Eu vou pegar o próprio cara do italiano mesmo. É, ó. Como eu ia falando pra vocês, né? O banco tá bem zoado, mano. Mas também o que veio de cara bom. Tá maluco no time titular. Não dá nem pra reclamar, não. Vou pegar o Grobe. Deixa eu ver ele aqui de titular. A gente perde em trozamento. Entrozamento. Guardado. Volantezão brabo. Vou pegar o Fofana. Deixa eu ver o Fofana aqui. A gente perde em trozamento. Então, vamos deixar o... Ah, ele é volante, né? Nem é meio campo central. Agora deu uma melhoradinha. O problema é que o ponta direita não vai jogar nosso time, né? Com o Jairzinho lá, não tem jeito. Ó, todos aqui ponta direita vão ficar no banco. Ou pega o Nunes. Mas a gente tem também já um atacante muito bom lá na frente. Eu vou botar, na verdade, no banco, o Anthony. Que é brasileiro, né? Não tem jeito. O Anthony joga muita bola. O Vini Júnior tem sua vaga aqui no time. Deixa eu ver ele de titular, só pra gente dar uma olhadinha. Opa, dá pra deixar o Vini Júnior aí melhor que os... Não sei se é melhor que esse Zahá, porque ele é cartinha especial. Numa dessa é zoado, né? Zoado de bom que eu tô falando. Mas o Vini Júnior é uma boa opção. E toma mais cartinha especial. Ô, coxa. Caramba, era tudo que eu precisava de um meio campo ofensivo bom, mano. Ó, que maravilha. Agora deixa eu testar o Zahá lá de Premier League. O Zahá vai ficar com dois também. A gente ganha mais um pontinho de entrosamento. Beleza. Eu prefiro o Vini Júnior. Obviamente, na vida real. Nem se compara. Mas eu quero testar essa cartinha Hallbreaker, né? Vai que ela é diferenciada, né? Vai que a Iei fez uma parada super apelona com ele. Hum, interessante. Interessante aqui, ó. Paquetovski. Pô, se o Paquetá tivesse como meio campo central, ia encaixar. Que é uma beleza no time. Vou pegar lateral direito. Tá? Deixa eu botar o Kofau aqui. A gente vai ganhar mais um pouquinho de entrosamento. Faltam três jogadores. Mais um draft absurdo. Tá bom, Dias. Vem pro time. Vai. Vem pra cá, Dias. Quer vir, rapaziada. Não tem jeito. O cara tá pedindo. Tá pedindo pra entrar no time. Ah, aqui eu vou pegar o David. Vamos fechar agora com quem? Pelézinho de novo? Ah, não vou ter sorte assim tão rápido, né, rapaziada? Uma atrás da outra. Tirar um Pelé ontem e hoje seria coisa de maluco. Mas eu ia gostar. E aí eu vou botar aqui o Tadik mesmo. Quase o máximo de entrosamento. Gostei do time. Vamos pegar o treinador pra ver se ajuda mais um pouquinho. Ó. Acho que ninguém vai ajudar nada, hein? Já que ninguém ajudou em nada, vamos trazer o Pirdo pra cá. Tá aí o resumão. Vamos testar Jairzinho. O time... O Lúcio também, né? Lúcio aí, pentacampeão com o Brasil. 85 de classificação do time. 30 de entrosamento. Deu 115 no geral. Vamos pro jogo. Olha o time dele. Tá com uma zaga boa. Tem um Messi na frente. Neymar. Meio campo interessante. Time bem balanceado. Vambora. Jairzinho. Queria testar esse homem aqui mesmo. Oxi. Vai, Jairzinho. Olha que monstro. Opa! Estão parando o homem à base do carrinho. Tomori já ganhou o cartão amarelo. Fazer uma bola mais baixa. Ai, quase, mano. Jou pensando que a bola ia ser mais baixa, né? Foi alta pra caramba. Bola escurigosa. Ai! Boa, meu goleiro. Mano, ele passou no meio de todo mundo essa bola. Boa, Zaha. Ai, meu pai amado. O que foi isso, Lucas? Que gol perdido, manos. Caramba, mano. Marcação encaixada. Escanteio. O jogo tá truncado pra caramba, manos. Vamos ver o que rola aqui. Ah, cobrou mal. Pega no ataque. Tem corrupção. Faz o gol. Ai, catou. Escanteio. Essa bola tá indo muito perto do goleiro, mano. Agora faz o gol. Ai, o Lúcio, mano. O Lúcio ataca bem, pô. Na época que ele jogava, ele saía, às vezes, no meio do ataque do nada. Ó, o Jairzinho pra fora. Ó, o Jairzinho escapou bem. Ai, pegou o goleiro, mano. Descanteio. Cruzamento pra Jairzinho. Agora foi. A gente tava batendo, batendo, batendo. E agora funcionou o Jairzinho. Joga muito. Subiu alto, hein. Primeiro tempo se foi. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Opa, opa, opa. A gente jogou no iniciozinho. Oh, a zaga abriu toda. Ainda bem que ele demorou pra chutar. Boa jogada. Ó o Zaha. Boa jogada. Segura a bola. Uh, que golaço. Que golaço, mano. Que golaço, velho. O coxa. O Zaha destruiu pela ponta. Ó o coxa. Caraca, mano. Faz o gol. Merece, merece, merece. Ai, merecia o gol, mano. Tá belinha linda. Opa, opa. Mano, que golaço de Natale. Na moral, que golaço de Natale, velho. Que tapinha diferenciado que ele deu. Ele desistiu, rapaziada. Desistiu. Pior que o jogo tava no começo embaçado. Depois a gente conseguiu melhorar o nosso time. E, mano, a gente começou a massacrar o cara. Doze finalizações contra três. Vamos lá. Começou o segundo jogo. O cara tá com o Ronaldinho Gaúcho, mano. O cara tá com o Ronaldinho Gaúcho. Aí. Nós chegamos com o Ronaldinho Gaúcho. É o Lúcio, né, mano. O Lúcio é brabo. Boa jogada. Aí. Bate, 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 mano. Nossa senhora. Que jogada horrorosa que eu fiz agora, mano. O cara tá com o Ronaldinho Gaúcho que é riche. Tá bem de icon também, hein, fi. Vem o Cristiano Ronaldo. Tá com o timão. Ó o Lúcio, mano. Corre pra caramba. Jairzinho com a bola. Ai, 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 mano. Essa é uma jogada linda do Lúcio. O Lúcio. Cruzamento. Jairzinho. A dupla brasileira brilhando, mano. Brilhando. O Lúcio é muito ignorante na velocidade, mano. Que isso. O Jairzinho deu uma adiandada bobo hoje. Aqui. Um golaço. O Jairzinho tá humilhando, mano. O Jairzinho tá humilhando pela ponta ali de Natalha e fez. Ele é muito rápido, mano. Dois de Natalha. Jairzinho. Nossa. Mano. O Jairzinho tá fazendo uma brecha no cara. Absurdo. Largou o jogo, gente. Largou o jogo. Mais um. Vamos lá, rapaziada. Por enquanto, o Jairzinho vai fazendo a boa pra gente. Ai. Ó o Lúcio. Olha como ele é bom, mano. Se fosse um zagueiro normal, ele já era. A gente ia tomar o gol. Lá, ó. Boa bola. Ó o coxa. Três dedos. 1x0. 1x0. Ataque fenomenal, mano. Ataque fenomenal. Jogadaço. Jogadaço. O tesouro. Ai, quase, mano. Boa jogada. Ó o Jairzinho sempre. Meu Deus do céu, não. O gol que a gente perdeu. Ih, rapaz. Contra-ataque. E agora, Boffado? É o Rala, né? Nossa senhora. O que é isso, mano? O Haaland também é outro apelão nesse jogo. Não tem jeito. Boa bola. Faz o gol. Faz o gol. Esse time aqui tá voando, mano. Literalmente voando. Os caras se posicionando muito bem. Martírio abriu um espaço ali atrás das águas do cara, que foi um absurdo. Ó o Martírio sempre se mexendo bem. Impressionante. Ah, agora tocou mal, né? Foi erogar o cara. Olha o Jairzinho. Olha o Jairzinho. Que arrancada monstra. Pusou lá atrás. Ah, cabeceou mal. Que pena, velho. Lança perigoso. Boa. Olha, de novo o Jairzinho. Vai dando sufoco aqui. Lá vai o Jairzinho. Ah, que pena que ele não conseguiu, mano. O juiz apita e então vamos pra segunda etapa. Bora o segundo tempo. Vai Zaha. Escapou bem. Boa Zaha. Ai. Depois não deu pra continuar. Valeu, Zaha. Tá jogando muito. Ele perdeu a bola. Lança perigoso. Ai, agora passou. Tá impedido. Tá impedido. A sorte, mano. A sorte que ele resolveu passar e não chutar. E pensei que não tava impedido, não. Ele botou alguma pressão. Porque o time dele tava fazendo já uma pressão diferente no segundo tempo. Se a gente conseguir encaixar o contra-ataque, a gente pode se dar muito bem. Faz o gol. Ah, não. É muita demora pra bater, né, mano. Muita demora. Dominou três anos pra bater. Tá impedido, né. Putz, não tava impedido, mano. Eu jurava que tava. Olha lá. Segundo tempo dele, o time dele melhorou, mano. Mas a gente não tá conseguindo sair do sufoco aqui que ele faz no meio campo. Então tem que tomar cuidado. E não perder essas bolas bobas que eu tô perdendo. Boa. Vai, de Natalho. Faz esse gol. Pronto. Três a um. Três a um. Assim que a gente encaixar o contra-ataque, vai sair. Porque ele tá com uma pressão muito forte na frente. Ah, no meio de todo mundo. Nosso time tá implorando pra tomar gol, cara. Eu vou botar o Vini Júnior, vai. E não digo nada. Tá com o maior cara que ele vai empatar esse jogo. Eu sinto pela pressão que o time dele tá botando. Os nossos jogadores começam a errar uns passos que não estavam errando. Por conta da pressão. Ó, ó. Essa bola não tava entrando nenhuma vez. Agora tá entrando todas, tá vendo? Vai acabar a partida. Ih, rapaz. O cara errou um passo aqui. Aí. Ó a pressão dele, mano. Nem vou me arriscar porque o jogo tá propício pra ele empatar. Tá? Ia sobrar uma bola lá, ia quicar, ia pegar em alguém, ia sobrar pra ele fazer o gol. Segurei. Enfim, rapaziada. Jairzinho é monstro. Lúcio também. O time ficou top. E o draft tá bom demais, né? Ontem a gente já conseguiu um draft incrível. Hoje, de novo. Então aproveita aí quem não tá jogando draft ainda e gosta. Porque tá num bom momento. Saindo cartinhas maravilhosas. Tamo junto. E até mais. Tchau.